Zero de aumento nos preços de todos os seus medicamentos tarjados durante todo o mês de abril na Farmamed! Zero de aumento é isso mesmo! Aproveite e compre seus medicamentos sem aumentos durante todo o mês de abril! Farmamed, sua saúde em primeiro lugar! Você já curtiu a nossa página no Facebook? Lá você encontra ofertas e promoções exclusivas, além de muitas dicas de saúde!